Música Candidato Presidente da República, geração FON, a cara contribui para o desenvolvimento. Lhe o programa grande entrevista e a estúdio 2 de M&B Borra, quinta semana, né? Candidato Presidente da República, geração FON, a cara contribui para a construção do Estado, Nebe Senurac e Amundo Niamatan. Depois da libertação, não há tanto tempo, não há tanto, não há tanto, não há tanto, não há tanto, não há tanto. Continua a contribuir na FAT, ter capacidade, ter vontade, liberar vontade para a sua saúde. Candidato Presidente da República, Hermes Correia Barros Hateteen, decide que o candidato Presidente da República, tem o compromisso na experiência, a cara que for contribuição para o povo no Rai Dane. O candidato a Presidente da República Felizberto Araúzo Ateten e a Tempo Difícil de Moro Ambrane luta para a libertação onde liberta a raiz. Também é a Era Ukunan Nhané, geração fomos candidatos a competir com a candidatura para sermos. O candidato a Presidente da República Felizberto Araúzo Ateten e a parte da Sente Complexo em Gira compete com a candidatura para sermos. Também temos a experiência com a Bacencio. O candidato a Presidente da República Felizberto Araúzo Ateten e o candidato a Presidente da República Felizberto Araúzo Ateten e a parte da Regeneração Política. Exatamente para que o candidato a Presidente da República Felizberto Araúzo Ateten e a candidatura a Presidente da República Felizberto Araúzo Ateten na data da eleição presidencial da República Felizberto Araúzo Ateten e a eleição presidencial se ralou e a loro sanurecencia fulano março. Napoleão Xavier Giustiniano Nano, Zémen